E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informar de Com. Sou Ederson Willian e no vídeo de hoje eu trago 6 formas de abrir o prompt de comando do Windows 10 sem usar o mouse. Pode ser útil caso você esteja sem o mouse, esteja com algum problema nas teclas do seu teclado e precisa fazer manutenção no seu PC. Vamos ao vídeo. A primeira forma é, utilizando a bolinha do Windows no seu teclado, aqui a bandeirinha do Windows, você vai clicar nela, esta já é bem conhecida, e digitar CMD. Depois disso, ele já fez a busca lá em cima, é somente clicar o Enter. Então ele vai abrir aqui o CMD. Vou fechar esta janelinha com o Alt F4. A segunda das formas é você digitar o Windows R, que aí ele vai chamar a tela do Executar, e dentro dela você digita CMD. Depois eu vou clicar em Executar, e ele abre o CMD. A terceira forma, eu vou clicar até a bolinha do Windows no meu teclado, a bandeirinha, e depois dela eu tenho que navegar até os três tracinhos na parte de cima, com a tecla Tab, até ele habilitar o quadradinho em cima dos três tracinhos. Aí eu clico em Enter, e depois eu vou com a seta do mouse até em Expandir todos os aplicativos. Feito isso, eu vou navegar agora na letra S, até Serviços do Windows. Então aqui eu tenho que vir até a tecla S, até a pastinha S, que é Serviços do Windows, e dentro dela ele tem o Prompt de Comandos. Então vamos ver aqui, Serviços do Windows, eu clico em Enter, e depois ele tem aqui o Prompt de Comandos. É só eu clicar em cima dele, e ele abre o Prompt. Shift, o Alt F4, eu vou fechar esta janela. E agora vamos para a quarta forma, que é com a bolinha do Windows novamente, e eu vou aqui até a parte de Imagens. Então eu tenho que ir nos três tracinhos, na parte de cima, clico nele, e agora eu vou até a parte de Imagens, para que eu possa abrir aqui o Windows Explorer. Dentro do Windows Explorer, dessa parte aqui do Explorer do Windows, eu vou até a tecla Tab. E na tecla Tab, ele me aparece algumas opções. Dentro elas, ele aqui vai habilitar o campo de pesquisa, e no campo de pesquisa, eu vou aqui na tecla Enter. Então quando eu estou aqui no campo de pesquisa e digito Enter, ele habilita para que eu possa fazer uma pesquisa. Eu vou digitar CMD, e ao digitar CMD, eu posso dar Enter, e ele vai abrir aqui o Prompt de Comandos. Vou dar Alt F4 e vou fechar. Nessa mesma janela, eu também tenho a opção 5, a quinta forma de abrir o Prompt de Comandos, que é, com ela aqui aberta, eu vou na tecla Alt. Quando eu digito Alt, ele aparece aqui, qual é as letras e números que dão as funções. Aqui eu vejo que a F, a letra F no meu teclado, vai habilitar a opção do arquivo. Então eu vou clicar no F. F, arquivo, tem aqui dentro dele, abrir o Prompt de Comando, que eu poderia utilizar a tecla P, ou somente clicar em Enter. E aqui, ele abriu para mim o Prompt de Comando. Alt F4 para fechar. E vamos à última forma de abrir o Prompt de Comandos, que é, aqui com a tecla Windows mais R, para chamar o Executar. Depois eu vou digitar Task MGR, para chamar o gerenciador de tarefas. Com o gerenciador de tarefas aberto, eu tenho duas formas para abrir o CMD. A primeira delas é aqui, com a tecla Alt, ele vai habilitar as guias. Então eu estou na guia arquivo habilitada. Eu vou clicar em Enter. Ele aparece Executar Nova Tarefa. Eu posso clicar em Enter e Executar Nova Tarefa, segurando a tecla Ctrl no meu teclado, e dou Enter, e ele abre o CMD, o Prompt de Comando. Alt F4, novamente, agora eu vou em Alt. Habilito a guia arquivo, clico em Enter. Executar Nova Tarefa, clico em Enter. E agora eu vou digitar CMD. E ele também abre, aqui o Prompt de Comando CMD. Pessoal, eu vou deixar na descrição desse vídeo, esse passo a passo, cada uma das formas que foi feita abrir, para abrir, e também os códigos e comandos utilizados nesse vídeo. O que eu queria mostrar para vocês era isso. Se você gostou, estica o dedo no like, compartilha com os amigos, se inscreva no canal, e até a próxima!